Fala galera, hoje a gente vai ver failed games, algumas bugadas mas Fala o jogo que você quer ver fail aí que a gente vai fazer um react, tá bom? Vamos lá, o cara entrou ali no quarto, o cara tá com dor de barriga, vomitar, vomitou O cara segurou e bugou o jogo E morreu, era uma doença grave Ó o cara ali atirando, atirando com duas pistolinhas, ele tem duas espingardas O cavalo deu um... o cavalo do exorcista É a dança do Harlem Shake aqui O que tá acontecendo? O cavalo tá peidando Perdeu o único amigo que ele tinha, ele tá lutando com o fantasma ainda Meu Deus, é um fantasma mesmo que tá falando, cara Chama o Padre Marcelo Esse aí entalou no limbo A areia movediça no piso, ó o perigo que tá ultimamente as coisas Ih, tem uma bomba ali, vai explodir Que maldade o cara fez Ih, não morreu Só ficou com a cara torrada Olha a carroça do tinhoso O cinegrafista vomitou Às vezes é o cinegrafista que tava lá no vaso aquela hora Esse aí é aqueles... Flamingo Enfio a cabeça na terra Flamingo não, velho, avestruz Rei feia ave Ó, ó, ó o parkour, ó Que sede esse cara estava Cavalo X furou a pessoa Foi daí que surgiu o unicórnio O cara tá flutuando de novo Tô falando que tem fantasma nos jogos, velho Tem fantasma O pessoal fazendo um moonwalk no ar Uma round 2 agora, hein Meu Deus, virou breakdance Olha Ó, GTA Parece GTA, só que com um cavalo Que é o Red Dead, né Ó Olha o cavalo Esse cavalo tem alarme Ele falou Opa, não é meu dono, hein Tome E ainda cagou em cima da pessoa O que que tá rolando? Não dá pra entender nada, bicho Olha, o cara tá dentro da geladeira, mano Deve estar desconfortável essa posição O urso mordeu o pior lugar que poderia ser mordido No zíper Vai quebrar o dente do urso Ó, o helicóptero estacionando do pior jeito Não fez uma auto-escola esse cara O UFC ali, ó Tome, soco Tome, tome Tome, soco Tome Eita Sumiu Agora virou luta invisível Como é que o juiz vai julgar essa luta? Tem que chamar o Chico Xavier Pra poder falar quem ganhou Olha, você vê que é um soco poderoso Quando os dois vão pro Beleléu O que que aconteceu, velho? Meu Deus do céu Os barcos tão tretando Pra não falar outra coisa Ó, o avião Indo O carro de frente com o avião Uh, passou embaixo, hein Olha lá Você tem que despistar os policiais Com o avião é um bom jeito Policial é ninja Que pessoa bonita desse lugar, hein Nossa senhora Parece até minha família O que que tá acontecendo, velho? Que dança esquisita Você joga da Deep Web, maluco Olha o break Na água Em cima da água Jesus andou na água Essa mulher fez break Respeita Jesus O cara tá querendo Achando que tá de asa delta E não tá, meu irmão Você só tá passando vergonha E um tiranossauro Que tá de patins, pelo jeito O que que tá acontecendo, velho? Vai voar Que jogo é esse? Adorei Se alguém souber qual que é esse jogo Comenta aqui, por favor Estamos estudando a batalha, Arthur Faz alguma coisa, pelo amor de Deus Alguma coisa Olha, o cara se jogou, velho E o vídeo de hoje foi isso Obrigado por ter assistido Deixa o like, por favor Que isso ajuda Não sei como ajuda muito bem Mas eu sei que ajuda O pessoal fala Eu tô em todo lugar Como arroba juliano coracão Então vai nas redes E segue Manda mensagem Que eu vou tentar responder a todo mundo É nóis Um grande abraço Rock'n'roll Pagodeira E muito K-pop Até a próxima